Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês informações muito importantes aí que vocês precisam saber sobre o Folixil antes de comprar esse produto. E eu tenho um alerta muito importante para te dar. Se você de fato for comprar esse produto, compre do site oficial, para você não comprar de sites que vendem um produto aí que não é original e que depois pode acabar te dando problema. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, ok? Você deve estar se perguntando aí se o Folixil funciona, não é verdade? E sim, pessoal, o Folixil funciona para muitas pessoas. Por quê? O Folixil ele possui uma fórmula que age no bulbo capilar, fortalecendo e nutrindo o cabelo de dentro para fora. E ele traz na composição dele, como vocês podem ver aqui, ó, colágeno hidrolisado, vitamina E, vitamina C, vitamina A, zinco, cromo e selênio. Para garantir que você tenha essas vitaminas e minerais que seu corpo acaba perdendo com o tempo e que são fundamentais para o crescimento do cabelo. Além de beneficiar o fortalecimento das unhas e melhorias na pele também. Então esse produto vem se destacando no mercado, tanto no público masculino quanto feminino, justamente por conter dentro da fórmula esses diversos ingredientes naturais que vão trazer todos esses benefícios aí que eu acabei de citar. E o fabricante promete que dentro de 30 dias você já consegue ver resultados no seu cabelo, especialmente aí nas famosas entradas do cabelo. E uma coisa interessante também no Folixil é que por ele ser um produto natural, ele não traz contra-indicações. Ele apenas não é indicado para gestantes e mães que estão amamentando. Nesses casos, é melhor consultar um médico primeiro para ver se esse produto pode ser ingerido ou qual outro suplemento é mais adequado de acordo com cada situação, ok? E a gente pode perceber que o Folixil tem dado bastante resultado aqui para muitas pessoas. Quando a gente entra na página do produto, que você consegue acessar no link aqui abaixo, olha só, tem pessoas relatando aqui os resultados que elas tiveram após a utilização do produto. Mas olha, é sempre bom a gente lembrar que cada organismo funciona de forma diferente. Então é necessário testar para saber se ele realmente vai funcionar para você. Inclusive, o Folixil tem uma garantia incondicional de 30 dias para você testar e ver se de fato ele funciona. Isso é bacana porque dá mais segurança para quem está experimentando, né? Se ele não funcionar, basta pedir o seu dinheiro de volta que o fabricante devolve sem problema algum para você. Outra coisa importante aqui de mencionar é que o produto vem da fábrica e é entregue diretamente na sua casa com frete grátis para todo o Brasil. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa análise aqui do Folixil. E caso esse vídeo tenha sido útil para você, por favor, me conta nos comentários e deixe um like aí para que o vídeo possa chegar a mais pessoas e assim ajudar também quem está procurando informações desse produto. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais! Tá bom? Fiquem com Deus e até mais!